Oi gente, estou chegando aqui mais uma vez na Automec, essa feira de Autopeças, Serviços e Equipamentos E claro, vou mostrar tudo pra vocês o que está rolando aqui, vamos lá? E no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo pra vocês o que está rolando aqui no stand da FW Performance Tem muita novidade que eu tenho certeza que vocês vão curtir Gente, quem está aqui no stand da FW é o Eduardo Tudo bom, Eduardo? Fala aí pra gente o que está acontecendo, por que tem um carro aberto aqui? Esse aqui é um UpTSI de um cliente nosso Ele está aqui para demonstrar o nosso produto que está sendo lançado na feira É a primeira feira que a gente participa com ele Que é o RaceShip, que está aqui, essa caixinha O que é isso? É um módulo de potência para veículos com originais de fábrica Ele chega a dar 30% a mais de potência e torque E por ser um módulo de feedback, ele não aceita a garantia Esse Up específico que foi preparado por um cliente nosso, a Nova Racing Está com 160 HP E desses 160 HP, 24 vieram com o nosso produto RaceShip Outra novidade que a gente tem Que a gente pegou recentemente São as pastilhas, discos e toda a linha de reposição da Brembo A Brembo já é uma marca super famosa Despeito de apresentação Havia alguns compradores de Brembo no Brasil Mas agora a gente vai representar oficialmente a marca O que isso significa? Além de trazer todos os produtos da Brembo A gente vai dar todo o suporte para que todo mundo precisar Essa linha Aftermarket, o que é legal dela? Ela é 100% Plug & Play Ou seja, você tira o disco original Põe o nosso sem adaptação nenhuma E já tem um aumento de performance Ou você compra a pastilha nossa Tira a antiga, a original de fábrica E substitui na hora Plug & Play, 5 minutos, está tudo certo Agora o Eduardo vai fazer aqui uma demonstração para a gente Usando esses filtros aqui Esses dois filtros Esse é da Cayenne, hein, Eduardo? Isso Cayenne é uma marca que a gente representa já faz um tempo Mas para tirar dúvidas dos consumidores Eu gostaria de fazer essa apresentação com o demonstrador que a Cayenne tem O que é isso aqui? É basicamente um cooler de computador Que ele está sugando o ar E empurrando a bolinha para cima Como se fosse um motor aspirado Tanto que se eu tampar o cooler A bolinha cai na hora Esse filtro de papel original Que vem na manhã dos carros Ele filtra o ar Mas ele também restringe muito o fluxo E aí A gente tem o filtro esportivo da Cayenne Que filtra tão bem quanto o original Porém O fluxo de ar continua igual Eu gostaria de pedir para você, Luisa Tentar tampar Esse filtro de ar da Cayenne Com uma mão E derrubar a bolinha Não derruba, gente O que que isso prova? Que mesmo com você obstruindo com uma mão O filtro de ar da Cayenne Ele ainda tem um filtro de ar muito maior Que o filtro original E a partir disso Que é possível Você ganhar mais potência que o filtro de ar da Cayenne Outra novidade frustrando, gente É o sprint de custo Como é que isso funciona? O sprint diminui o tempo de resposta do acelerador Hoje em dia os aceleradores eletrônicos Às vezes eles levam um tempo muito longo para atuar Você pisa o acelerador E você sente que tem um atraso muito grande na resposta Muitas vezes você pisa E você não sente uma resposta pronta, automática Então esse produto aqui É um produtinho eletrônico Que vai atrás do final do acelerador Esse chicotinho aqui Ele não exige nenhuma modificação do carro Cortar filme, nada Ele vai no filtro original E com isso ele diminui muito Esse tempo de resposta do acelerador Ele tem um controle remoto para você operar E você tem um simulador Para mostrar como é que funciona ele na prática Esse aqui a gente chama de corpo de borboleta Que é onde ele ajusta a misturar combustível do carro E o que faz o carro acelerar Então aqui mostra a resposta Como o carro original Sem o chicotinho ser atuando Mais ou menos ali dá para ver Quanto o tempo demora Quando eu piso E aí isso está com o produto desligado E aí eu ligo ele Tem dois estágios O estágio verde E o estágio vermelho E dentro de cada um desses estágios Também você pode regular E ele para mais ou para mais Assim é com o acelerador original do carro Aqui eu tive um primeiro estágio Ele abre muito mais rápido E se eu mudar para o modo vermelho Que eu chamo de racing Abre mais rápido ainda A diferença que isso faz na pilotagem Ou na direção do carro É muito grande Dificilmente a pessoa acostuma com isso Ela consegue parar de usar depois Porque realmente que melhora o desempenho E você sente isso no dia a dia Não precisa acelerar muito o carro Não é algo que você precisa correr de fato Para você sentir a diferença É isso gente Eu vou ficando por aqui Não esquece Todos esses produtos Vocês podem garantir na casa JNACAL Na nossa loja física Ou na nossa loja online Não esquece Curta o vídeo Comenta o que você achou Compartilha aí com os amigos E claro Se inscreve no canal Beijão E até a próxima